Oi, galera do YouTube, como vai? Gente, olha aqui, hoje eu vou gravar uma live de Minecraft. Eu tô aqui com o meu amigo aqui, a Bidiel, mas ele foi... Ele saiu e já voltou. Gente, a gente vai gravar uma live de Bat Wars. Só vou ver aqui no meu telefone, gente, que a live tá mesmo no ar, né? Porque talvez tenha os fones sozinhos, não sei. É a primeira vez que eu tô postando uma live ao vivo, sabe? No meu canal. Uou, tem uma live ao vivo acontecendo. É a primeira vez que eu tô postando uma live. Gente, é muito mal... Ah, não, ponto 12, não! Quatro que eu fiz aqui não era pra fazer. Gente, eu tô doendo Minecraft. Não, eu tinha que dar uma foto! Gente, eu já volto, ok? Gente, eu já volto, ok? Gente, eu já volto, ok? Galera, eu vou... Pera, eu não deixei o meu não abrindo? Eu tenho quase que o meu não abrindo. Eu não sei. Talvez eu deixei desse, eu tenho dois mais não abrindo. É, eu tô certo. Eu tenho dois mais não abrindo. Não, não vou abrir três, não. Fecha. Aqui, fecha. Deixa eu ver aqui pelo celular quantas... Ah, não, tem três mais não abrindo. Esse também, né? Eu tô abrindo tudo na versão errada. Então, eu vou ver aqui a live aqui pelo meu telefone. Gente, eu vou compartilhar meu live aqui. E, gente, espera, gente, quando vocês estão aí, eu vou compartilhar a minha live aqui pelo WhatsApp aqui. E nessa primeira live, você vai durar até dez horas. Eu tive, tipo, quatro minutos lá, porque é a sua primeira, só pra... Mostra como é que vai ser as próximas. Esse é o canal Jogos ao Vivo. E vamos gravar muitos jogos ao vivo para vocês. Eu não vou estar sempre sozinho, gente. Mas, às vezes, vou estar bem, bem, a maioria das vezes eu estou com as pessoas. Eu tive agora porque o amigo saiu para fazer os deveres. Para fazer os deveres que tinha. Porque ele não tinha feito o trabalho. Aí, eu já tô aqui. Deixa eu... Vou passar aqui. Quando vocês estão... A minha manhã que tá abrindo, eu vou enviar o link aqui com o WhatsApp aqui, compartilhar. Enviar o WhatsApp. A todo mundo. A todo mundo. A todo mundo. A gente está falando com ninguém a menos que eu. É a vida, né? Até alguém entrar na live, vai demorar um pouquinho. Mas eu espero não sair aqui no live aqui, ó. É a nossa live de boinas. Vai demorar um pouquinho. Já na minha mensagem aqui no live. Só tem vendo a live que vai poder ver que ninguém... Melhor... Melhor... Live... Forever... Gente, o meu inglês não é dos melhores, sabe? Não é dos melhores, ok? Então, não é dos melhores que eu escrevi forever. Gente, a gente vai estar jogando no Sky Minigames. E agora vamos gravar... E agora vamos gravar... Bad Wars. Eu vou fazer muitas coisas no Bad Wars. Gente, eu não sou Steve, não, ó. Aqui é skin bad, hein? Tá sério, essa skin é minha. Como sempre que nenhum amigo chama... Eles vão buscar em mini lag, eu tenho, ó. No Sky Wars, era pra mim estar no Bad Wars. Por isso que é ao vivo, né? Por que acontece pra nem assistir? Até os erros de gravação. Boa, rá, rá, rá. Pô, que nem tem ninguém assistindo minha live ainda? Galera. Assiste minha live, hein, Deus. Cara, eu enviei pra todo mundo. A minha primeira live. Todo mundo do Atos. Olha, olha a minha comecinha, vou dar. Tem pessoas que já ouviram aqui minha live, mas não estão assistindo. É que eu tô triste agora. É, Bacarena. Mas eu tô falando sozinha aqui porque eu não sou famosa, que nem a pia, tem gente que tem isso aí. Então, minha live tá solitária. Enquanto isso, eu vou ficar só falando. Amiga, minera. Meu. Gente, a gente vai gravar lives quase todos os dias. Quase todos os dias, né? Porque quem grava lives todo dia é o máximo. que não fica uma hora pra renderizar a live. Não fica três horas. Então, eu tentava gravar, vou saber, gente. Demorava três horas pra renderizar. Deixa eu postar aqui. Tô gravando live pro meu canal. Ih, recebi um monte de mensagem aqui no WhatsApp. Deixa eu ver o que é possível. O Lucas enviou um... Ai, tá a ver com o Lucas. O Lucas também tá fazendo uma live? Ah, não. Ah, você não tem como competir. O Lucas tem 190 e poucas. Só que a pessoa fala que não tem como competir. O meu cota corretor foi o melhor livro eu falei. Ah, tem que ter na viagem. Ah, gente. Vou colocar a melhor textura é BR. Senão, eu nunca vou adivinhar quem fez. Olha aí, olha aí. Roberto 09, você sabe quem são, né? Quem é Roberto 19. Só eu. Olha, olha. Já vem. Não, meu, não. Não, não. É minha aqui. É minha, é minha, é minha, minha. Ah, o cara me pegou. O cara matou. O que é isso? A minha armadurinha, olha. Olha. Essa é a melhor textura é BR. Olha como eu tô. Tô brilhando. Não tá. Eu vou jogar assim. Olha aqui. O Leonardo. O que é isso? 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 Tá caindo, voz. Já que agora não tem mais ovo, não tem mais prazer, não posso ficar dando uma de vida louca. Eu vou fazer o quê? Deixa eu mandar uma de vida louca. Vou atacar o pink, vou atacar o azul aqui. O azul muito dói. Ai, tô vivo. Vem, vem, vem. Pode vir, pode vir. Ai, morri. Ai, gente, eu já falei que eu falei com as coisas que eu não dei, eu já falei. Agora eu vou me suicidar. Falei, ó. Falei, 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 gente, vamos pra próxima partida. Deixa eu ver quem tava vendo a live aqui, ao vivo aqui, ó. Tem que ver quem tava vendo a live, né? Tem uma... Meu Deus, meu Deus, não, tá assim. Próxima partida. É o Hunter. Oi, Ab, entra na cala. Ab, 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 vou ligar o Ab. É o Abidiel, aquele cara, é o cara que eu falei que nós já gravamos. Ab, entra na cala. Vamos galavrar a live. Oi, Ab. Ab, oi. Tá na minha live stream ao vivo, né, Ab? Tá na minha live stream ao vivo, né, Ab? Ó, Ab, tira o seu som do nosso cachorro. Achei de som, tá dando eco na live. E fica dando minha voz, e depois eu dou minha voz de novo. Tirei o som. Agora não tá mais dando, agora não tá mais, não tá mais, não é. A live tá toda largada, tá? Tá toda largada? Hum. É sério, deixa eu ver ela aqui. Agora não tá mais dando, agora. E tem que... E tem que... É, gente, passa o canal dele. Ab, essa é a primeira live que eu já fiz na vida. E eu fiz ela. Eu demorei dez... Cara, eu demorei meia hora pra ativar ela. Eu não sabia ativar a live. Tá bom pra quem demora meia hora pra ativar. Eu tenho dois inscritos, super. Eu que sei. Quem que é? A Bíblia Rocha. É? Sim. Quer se inscrever aí? Eu sou do seu canal. Eu vou. Obrigado, cara. Gente, a minha meta é dez inscritos. Gente, a meta pra esse vídeo vai ser muito alta. Vai ser zero like, gente. Se você bater zero like, eu ficar muito feliz. Gente, se passar de zero like, eu vou ficar muito triste. Porque a meta é zero like. Se passar, eu não sei o que eu vou fazer na medida. Pra todo mundo deslike. E todo mundo deslike dele ficar feliz. É, porque a nossa meta é zero deslikes e zero likes. Eu vou dar deslike aqui também. Não, Ab, não. Por favor. Por favor. Pra não ficar em deslike, cara. Roberto, like ou deslike? Like. Like. Gente, olha quantos abates eu tenho ali, ó. Tá vendo? Tá vendo? Cento. Cento e oitenta e nós. Não, não. Cento e quarenta e nove. Ó. Cento. Obrigada. Nossa meta pra esse ano é dez. Cara, eu mandei pra todo mundo que eu tenho gosto do WhatsApp. Eu mandei pra umas quarenta pessoas. E muito de três grupos, cara. Eu mandei pra muita pessoa. Eu mandei pra meu pai. O que é? O que é? O que é? O que é? É a primeira live do canal? O que é? É o Skype e vem com capa e se grana, ok? Cara, é conta, que não sou o Tibioman, se eu conta, conta. Pronto, não sei. Eu não consigo me logar no Skype, não sou cara. E aí, irmão? Você esqueceu a novidade dele o nome? Skype. O cara é voando, o cara sai de rato. O cara é gravado no vídeo, é rato. O cara saiu voando, a tag lendária. O que é? gente eu vou ver ele não é profissional Roberto falou errado eu que sou profissional grava vídeo nosso vídeo vai ser profissional só tô esperando chegar meu microfone daí eu já vou começar a gravar porque microfone ou outro eu não pego é a décima vez que eu tô tentando me alugar e não dá porque eu coloco certinho e não aparece nada eu consigo quebrar bloco vai jogando nossa meta pra hoje é 150 quilos falta só uma minha internet é tão ruim que eu entrei no galáxia ainda tá com o negócio de aquele comandinho que aparece mas também tem isso no galáxia rola de senha então a minha internet só por causa disso eu vou vencer eu disse só porque eu sou rosa eu vou vencer coberto eu entrego com você gente eu sou o único do time que tem ski eu não posso não comprei mais ainda né cara como que eu vou jogar no não é que vai soltear não é que vai soltear não é que vai soltear não é que vão soltear até as contas de Minecraft original porque tu não pegou é conta cara é conta não é aplicativo é só conta eu peguei mas sabe eu não sei não é que vai soltear eu só sempre tem que fazer quando eu tenho que dar erro um monte de pessoa tenta fazer igualzinho aí eu consegui eu não consegui os caras faz eu vou fazer os negócios do NTA os caras conseguem fazer os negócios muito doidos quando tá fazendo nunca dá erro nunca dá certo sempre tá aí até minha live os caras conseguem gravar live assim sem travar minha live tá toda travada acho que eu aprecio Roberto eu não sei eu nunca vi uma live gravada porque é pelo negócio do Google sabe o deve ser por isso cara quando você conseguir se logar não sei da minha vez aqui meu escame ninguém só uma barriga escol mini leg eu estou um 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 escol mini leg eu estou conseguindo meu escol mini leg consegui consegui quem é bom eu vou te convidar para gente quem achar um jogador chamado Hunter quiser é o cara de uma vídeo né ab não daí só o código porque eu sou gente ele tem mais de 3.999 que o gente tá brincando verdade não tem só 200 e pouca já falou 198 só que eu não jogo de novo eu fui te chamar para a parte foi lá de casa cara entra no mch ah sabe que eu não posso entrar não posso dá erro dá erro dá o mesmo erro que aparece no mch sou eu que aparece no mch é choro não é pode ser onde tem aquele parkour vamos tentar completar sim agora nós vamos mudar do nada o nosso objetivo do vídeo que era jogar bad boys para jogar parkour no tom craft o criador desse servidor se chamava tom e ele gostava muito de minecraft aí virou o tom craft né bela piada roberto jogando o coxin o vídeo é rico aqui só para avisar que tem um person gamer aqui eu tenho uma pessoa aqui do paraguai então por que você fica me chamando de ricos quer que eu conte aqui no vídeo sobre o que mas eu não sou rico quer que eu conte eu não sou rico eu sou rico um motivo de eu ser rico não vou falar que eu sei viu não tem motivo ah é então eu vou falar depois você não é rico vou falar o motivo de eu ser rico ah talvez por que deixa eu ver eu moro numa casa diferente a sua casa cara a sua casa é bem macia roberto eu tenho 50 carros na sua garagem eu não tenho 50 carros na minha garagem meu pai vende carro e não tá na minha garagem aí na loja e é carro usado roberto é uma coisa deixa eu ver eu já disse que o teu pai já conseguiu um milhão na vida não foi meu avô não meu avô conseguiu vender vendendo uma avenida inteira oh isso por um milhão é por causa que na época um milhão era muito sabe faz muito faz mais de 40 anos isso eu não sei o que aconteceu mas era 40 anos atrás eu já enviou o Tom 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 Tá bom. Ó, é emprego. Maneiro! Vamos começar o percurso juntos. Ok! Você está tentando imitar o minguado? Nunca vi o minguado na vida. Você conhece ele, né? Eu só ouvi falar dele, caso que ele foi eleito o pior youtuber do mundo. Ou é o outro? Eu não sei. Parece que ele não é um youtuber. Aquele cara que faz uma voz e diz assim... Oi! Hoje eu vou mostrar um aplicativo muito legal. Esse cara está falando? Aham. Ele não é um youtuber. O Felipe, cara, ele teve um vídeo que ele gravou que todo mundo... Que ele perdeu o pior e o pior do mundo. No vídeo que ele gravou. Minha internet é tão vítima que eu não tô conseguindo entrar em um servidor. Posso iniciar, eu já vou... Posso iniciar o pouquinho? Não, Roberto. Eu tô no lobby, só que tô embaixo do lobby. Tente, tem noção. Tô embaixo do lobby do negócio. Nossa, meu, os caras decoram até embaixo do lobby. É claro, né? Porque os caras aqui... Por causa aqui é tudo... A vida é... Muito doida, entendeu? Eu não sei nem o que eu tô falando. Um do bobagem. Eu tô indo pra curtir, só que eu me espera. Deixa eu... Deixa eu ver. Vou arrumar... Eu tava no lobby ainda. Eu tava me esperando. Eu tava lá falando. Meu pai, agora vira a gente. Você vai sair da internet. Eu consigo sair do bloco. Tô bugado. Aí, saiu. Ah, não. Eu não peguei sprint. Olha como é que eu sou. Tá voando pra mim. Eu consegui. Eu consegui. Você tá se transportando. Ab, para de usar hack. Os caras devem estar se transportando. Eu não estou. Cara, pra mim, você tá até transportando, cara. Ah, meu problema. Olha o Ab, usando o hack dele, cara. Olha a minha internet, então. Cara, tá melhor do que o do General Westpanda. Eu tô 3 barra. Eu também. A internet é de 1.000 mega. A minha é de 20. 1.000 mega, cara. A minha dá nem metade do cap. Do cap é 120 mega. Eu tô com cheio deles que deixam invisível o negócio. Ah, o melhor é um bonito que você falou que uma vez que vocês jogam nesse mapa aí. Tu não tirou o cheiro dezenas desse bonito que eu tinha que ir na última vez? Cheiros que estão bonitos. Não é por causa dos cheiros que você tá amagando? É, tá invisível. Cara, na internet não tem nada mais que isso. É, tá invisível. Então, gente, se vocês estão abrindo que tá bugando, eu dou um pulo, aí eu quero um bloco, aí eu volto pra trás. É. E aí, já diz, né? O que leva, cara? Ó, o geral cheiro. Onde que tu tá, Roberto? Levo, eu com rato. Tô na fase de 23. Tô pro, né? Ah, eu tô... Isso aconteceu muitas vezes comigo nessa fase aí. Meu. Que, eu vou comer sprint. O cara, sabe que você tá na fase 2, né? A do vidro é a 2, cara. A 3 é da, é da, sabe? Ah, não, a do vidro é a 3. A 3 é da, não, a do vidro é a 3. Não, a do vidro é a 3. A 3 é da, não, a do vidro é a 3. Não, a do vidro é a 3. Viu? Tá usando o rato. Assumiu, gente. Assumiu ao vivo. Tô na 3. Tô na 3. O fato que eu tô te provando. Meu. Pra nosso Pokéball. Brechball. Ultraball. Masterball. Level 4. cara você não falou uma pouquinho você não falou a parte mal e aí é parte você não viu amarelo também aqui não tá me vendo consegui cara já deu o bu e eu tinha voltado no tempo aí o burro sumiu e eu voltei para o estado que eu tava eu também não podia ser removido para escada né e não olha agora agora que dói olha agora de novo olha cara você vem pra expressão ficou disney agora a expressão ficou dói E aí, o governo... uou, passei de primeira. Ah, não, ah, não, eu caí. Eu tô bugada. Cara, eu tinha conseguido subir, aí eu caí, aí meus filhos te bugou. Consegui, ó. Ah, não, cara, eu tinha conseguido subir, aí meu filho te bugou e eu caí, os cara lá me viu. Eu passo, Roberto, agora eu passo. Ah, não, eu passo, bugou. o tempo tanto de pular o moleque caiu no vó e aí o que que tava lá atrás que eu vi o incrível olha é que eu já estou a não a não se foi eu não sei o que você foi burro cara tá pensando com a frente o moleque não foi para nada mas ficou parado eu tô quase completando Roberto ok eu tô quase completando o level 5 cara só fica empacado no level 26 eu vou avisar e a coberta tem choro não é certo até o caso eu nunca cheguei lá eu fiquei preso no assunto eu já cheguei lá ah não ah não vocês viram meu meu Deus aí desbugou pelo menos isso agora tem choro eu passei pelo portão não o cara fica dando bug dourada é difícil passar com o bloco se aperta a gente vai para frente a pé se aperta vai para frente ficar parado nada a ver Roberto aí consegui o problema aqui pela porta daí já eu acho que o tempo para mim não tem transporte para mim ele só buga mesmo eu não consegui voltar para o checkpoint Ah isso acontece isso acontece comigo ah não meu chefe de burro cara eu fico segurando o tipo que eu caí no Void os caras do vídeo rouvendo quando eu fico segurando o tipo que eu caí no Void e o rosto tá vindo a live cara o rosto tá vindo a live vou ver os comentários aqui o rosto tá vindo a live eu vou para o outro lado vou voltar e o super cocelo se escreve super cocelo tô em baixo do lobby de novo Roberto internet é diesel olha isso cara tinha um cara chamado super cocelo aí aqui eu vou adicionar rocha na live que todo mundo da tá vindo a live viu e manda mensagem e e e e e e e o super cocelo se você ainda tiver aí vendo eu tô muito lá eu vou mudar e eu quero lugar e eu tô lá eu tô lá eu vou cá eu tô empacado aí você tá eu tô lá Roberto Roberto eu te barro óbvio que eu tava bugado eu voltei no ladrão Roberto você esquece você esqueceu de usar o bloco de esmeralda cara e então eu sei mas não pode ficar na pessoa de play gente de usar o bloco de esmeralda e aí eu não pisei aí desbugou pelo menos voltou no tempo que tá bugado aqui perto eu não pisei aí tá bugou de vez mesmo eu segurei o negócio negócio não foi a internet tá tão ruim eu acho que não é nem transcagem ninguém e aí eu tô muito bem eu faço os negócios direito eu volto no tempo eu morro que eu eu já volto passado pesquisa aí também ou que tenha parkour ou esconde-esconde né pesquisa aí eu acho eu não tô gravando a live eu não posso meu Deus eu vou morrer eu tô bugado eu não consigo subir a escada meu eu já passei pelo checkpoint do nível 2 várias vezes e não vai eu falei cara isso é sério é bugado então crepe são crepe mais lagado do mundo é mais lagado que os carmen ninguém ah não ah não eu vou para cima e por cima para baixo eu pesquiso um server né alberto gravando a live eu disse que é alberto se você tivesse uma gravando live você estaria pesquisando um server para jogar sim eu já faria propaganda e aí e aí oi e aí e aí e aí a gente vai ficar meio chato agora porque eu vou te mandar o teu 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 mano que eu tô procurando o servidor aqui ainda mesmo tem muito servidor aqui gente agora eu vou criar um servidor aqui muito muito bom aqui ó deixa eu ver se servidor aqui é bom tem Skyward e o que é que eu tenho que ter daqui faz tempo que eu não jogo tem Skyward e o survival não é já sei tô aqui no log coloca a senha na live cara, tem ninguém assistindo poxa, acabou o bip eu sei fica no log fica no log que eu vou ir lotus? é eu já tô numa partida olha eu tô ruim hoje já tem um servidor aqui que tem Skyblock que te faz um survival criativo, prisons, park, sledge, eggwars, skywars e badwars sabia que dá pra dar barra fly sem servir o que é? e eu tô dando barra fly aqui no servidor eu tô voando nem pode entrar no servidor não é de barra fly é de barra fly eu tô aqui no servidor aqui mine mentia eu tô de barra fly não a faixa que nem existia esse comando mas cadê tu? eu? tô no log a pô, tu vai dar barra fly em uma partida tem barra fly? oxe meu eu tô pegando um cara aqui muito forte eu vou amanhã eu acho que ele não perde vida eu tô batendo muito no cara o cara é hack eu acho que ele não perde vida poxa eu como que o cara não perde vida, meu? vem pro log para entrar numa partida junto, filho poxa de mais de mil hits no cara ele não leva dano, meu vem pro log eu tava com uma espada dá pra voar, olha isso dá pra voar, olha aqui ah, o MC agora não pode jogar porque eu só boto o MC agora na descrição badwars badwars vamos pensar não, escola, primeira deixa eu sair barra sair não tem barra log meu o ruim do PVP daqui é que os caras não aguentando vai eu fui muito cagado pode ir de paladinho eu que vou mandar esse kit e tu não tá do meu lado tá o Underline, Zepetro e... contra o César a ser um servidor aqui que tem tem esconda, esconda só estamos numa partida caramba, minha sensibilidade tá mais alta do que tudo e vai ter que parar pra mudar eu não vou mudar os pauses, filho eu não posso fazer a partir do dia também Tão no ouvir cara, o Skycrab... olha aqui Mojang... vou... o... 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 Esse server não funciona Já tem cara Olha os caras Ficam trolando Eu só quero pegar um cedo Para poder jogar E os caras vão lá e trolam a gente Cadê tu? Tá muito malado Cadê tu? Matei um cara Ficou fechada Eu tô No Totalmente meio Que sorte Alguém deu uma bola nas costas Ah não, é sério que o cara Não deixou o IP na descrição Ele deixou um site Para poder ver o IP do server Batei mais um Pega Chegou um cara aqui Ajuda 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 Não, ainda tem 3 minutos Gente, leva daqui a pouco Serveu de escadona Vamos gravar a escadona, gente? Rita Ah, é tua É, é tua Pode tirar Não sei Pega uma Vanessa aí Gente Bora jogar A escadona Já vamos Deixa eu pegar o servidor aqui Do escadona aqui Jogou 35 maçã dourada Ah não É o play Pra um Tá gara Você não quer dizer Ah, eu vou espiar Tio, vai ser agora Gente, por que eu não posso entrar no... Olha aqui Só eu tenho lugar Eu tenho que sair Esse server eu não posso jogar porque é o play agora Sabe o play agora? É impossível jogar porque... É o server hack Olha aqui Você serve aí E agora não tem mais MC skycraft.com.br Será que é certo? Será que isso daqui funciona? Olha Ele só está tampado e não dá conta E não tem pivrecaretas É O pivreca Não tem pivrecaretas, tio Você quer uma picareta Pra poder fazer pvp? Pra quebrar a pedra Que o ácido está escondido Contra o c Gente, também Esse é um vídeo Olha aqui Esse vídeo é muito educativo Estamos mostrando IPs de servidores Que não funcionam O que? IPs fake, sabe? Eu tampei o bagulho Estão mostrando Muitos IPs Que vocês nunca deram jogar Porque são fakes Entendeu, gente? Se tu não tiver aqui dentro Mas Que? Cadê tu? Olha isso aí Ih, tu fugiu Eu dou um cup, pirata O que tal jogar o servidor O servidor O servidor de rancup Pivreca, cadê? Ih, tá Sai Sai Ah Não tinha como Não tinha como Eu tava muito claro Não entra ainda Pera Que quando eu ganho Daí não ganha Aí já falei Cara, se você enciagou Começou? Sim Olá Não tá isso Eu sei que não dava pra entrar Começou Porque quando eu ganhei Daí não tem nada Agora eu vou ganhar De rocha Ah não É um MCH Eu não sei se serve É muito troll Eu sou a única pessoa Do mundo Que não consegue entrar Cara, eu não consultarei Muitos servidores Cara, eu vou pegar O melhor servidor De rancup 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 Vp Rancup Vp Vp aqui Da escutória Vp e rancup Vai, ninguém quer jogar Vp Vp Quer jogar Escaduna É, mas cara Ah, os espatãs estão nos caras Eu já tenho Isso aí, muito forte Matei um Vou matar o outro Mas cara O servidor que tem Escaduna é fake, cara Velho O que que o cara Tá fazendo? Tio O cara é ridículo, velho Servidor que a dona pirata É o original Se for o Agaran De novo O MC Agaran Lixo Meu, acho que eu achei Um hacker Ah não, de novo Os caras Eu coloquei Pc aqui Tá cheio de hacker Esse log E esse site Tá cheio Do MC Agaran Um server Que não funciona Porque os originals Eles vão entrar No 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 Server Do YouTube Favorito deles Pra usar Porque eles são Logs Ah, basta Uma partida Agora Ah, eu já tô Server Vamos sair Vamos sair Vai no log Vamos no log Ih, o gerente Está aqui Onde? Está nada Ah, não Ah, não MC Agaran Por que MC Agaran? MC Agaran É o server Que não funciona Todo mundo sabe disso A minha já tá cheia Deixa eu ir Ah não MC Agaran De novo Ó Ó Eu já tô no boneco Tô esperando Clica Eu só coloco o servidor Que não funciona Três Dois Cara, eu já tava Véi Ah, mano Eu falo Contra o C Gente, já acabei de pegar um cérebro aqui Que talvez questione Achou o cérebro, meu Que eu quero Vou tentar Se ele funciona É, eu vou ver Que o server é real, né Ah, não Ah, peraí Ah, peraí Não é jogável Todo mundo sabe disso Não Pra ti, né Roberto Pra quase todos os seres humanos MC Agaran Não é jogável Não Só pra ti Não, pra quase todos os seres humanos Então Por que a porra Eu tenho várias pessoas Que jogam lá O que? Eu disse vários seres humanos Eu não disse todos os seres humanos Agora tá voando no lobby Tirando print Os caras estão tudo voando no lobby Nesse lobby aqui Ó, viola Você tá bem? Ah, você tá no mesmo que eu Eu não Contra o C Gente, será que esse servidor aqui É verdadeiro? Vamos descobrir isso agora Eu tô voando, Rocha Até aqui Tá no mesmo que eu Eu sei Eu não tô voando Ah, aqui não, né Mas lá eu também não tava Caraca, velho Eu tirei até pinte dos caras voando Dos caras não De um cara voando Eu vou postar lá Eu vou postar O cara tava de ir hack Ok, mãe A gente ia lá e vai acabar agora Ok, essa pavela Então A gente Falou Fui Tchau 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 Obrigado.